Fala meu povo, por aqui o Poeta dos Caminhoneiros. Quando você pensar em desistir do seu sonho, você lembra que toda a realidade, ela um dia foi sonhada. E quando alguém te perguntar se você sabe fazer tal coisa, você responde, não pergunte se eu sei, me dê apenas a oportunidade. E quando você conseguir realizar teu sonho tão desejado e alguém perguntar o que é que tu fez pra conseguir, tu responde, se eu tivesse contado, não teria dado certo.